A adubação é uma prática fundamental na agricultura e jardinagem para garantir o suprimento adequado de nutrientes às plantas. Aqui estão três dicas importantes sobre adubação. Conheça as necessidades da planta. Antes de adubar, é crucial entender as necessidades específicas da planta em questão. Cada espécie tem requisitos nutricionais diferentes em termos de macro e micronutrientes. Realize uma análise do solo para identificar deficiências e escolha um adubo que atenda às exigências da planta. Isso ajuda a evitar a aplicação excessiva de certos nutrientes, o que pode ser prejudicial. Adubação balanceada Utilize adubos equilibrados, contendo uma combinação adequada de nitrogênio N, fósforo P e potássio K, além de outros nutrientes essenciais. Esses três macronutrientes desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento das plantas. O nitrogênio favorece o crescimento das folhas, o fósforo está associado ao desenvolvimento das raízes e flores. Enquanto o potássio promove a saúde geral e a resistência a doenças. Adubação na época certa Aplique os adubos na época apropriada do ciclo de vida da planta. Por exemplo, adube as plantas de crescimento rápido durante a fase de crescimento ativo e as plantas floríferas antes do período de floração. Evite a adubação excessiva durante períodos de dormência ou inatividade, pois as plantas podem não absorver eficientemente os nutrientes nesses momentos. Lembre-se sempre de seguir as recomendações do fabricante em relação à quantidade e frequência de aplicação do adubo e ajuste as práticas de adubação com base nas condições específicas do solo e do ambiente em que as plantas estão cultivadas. Aplique os adubos na época apropriada do ciclo de vida da planta.